A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é a profunda relacionamento com o Senhor. E o segundo ponto foi um lugar onde as pessoas conhecem e praticam a palavra do Senhor. Não somente o conhecimento, mas a prática. Aquilo que nós fazemos é mais importante do que aquilo que nós falamos. E eu parti de um texto do livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 até o 3, onde Deus chama o seu profeta e pede que ele escreva a sua visão, mesmo que fosse uma visão de juízo, uma visão que denotaria o inimigo do norte, uma referência a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levaria o povo cativo e despatriaria, deportaria este povo, tornando o povo um povo escravo. 25 anos depois da palavra liberada ao profeta, essa palavra profética se cumpriu. E Deus pediu então que todos pudessem ler a visão. E para que pudessem ler, naturalmente, essa visão deveria estar escrita. Então, quando a gente escreve, a gente não esquece. Quando a gente escreve, a gente grava no coração. Quando a gente escreve, todos podem ler, todos podem tomar ciência. E quando a gente escreve, todos têm ciência também de que Deus é um Deus que fala e ele cumpre aquela visão que ele mesmo dá. E resguardadas as devidas proporções, durante as minhas férias na cidade de Itapema, uma noite daquela sentada à beira da praia, naquela escuridão, somente o barulho das ondas, Deus falou muito claramente comigo e eu comecei, depois de chegar em casa, a tomar nota de algumas coisas. E naturalmente aquilo foi fluindo e ganhou o corpo e é sobre isso que eu tenho compartilhado com vocês. E eu quero repartir essas boas novas com vocês. Espero que você se alegre e que você exulte no Senhor e glorifique o nome do Senhor, por isso que você está recebendo. O terceiro ponto que eu gostaria de estar trabalhando, neste momento, é Casa do Pai, um lugar onde as pessoas fazem todas as coisas com excelência. Eu vou repetir, Casa do Pai, um lugar onde as pessoas fazem todas as coisas com excelência. Excelência, fui dar uma olhada no dicionário, é a qualidade daquele que excele, ou seja, daquele que faz bem todas as coisas, ou faz muito bem. A excelência é alguém fazer algo dando primazia, dando realmente importância, tendo noção de que aquilo que realiza realmente é algo importante e faz da melhor forma que pode fazer. Quero dizer para você que fazer de qualquer jeito, qualquer pessoa pode fazer. Mas fazer com excelência, somente os filhos de Deus conseguem fazer isso. Então, o meu desafio para você é fazer todas as coisas com excelência. Desde as coisas que você faz dentro de casa, faça o melhor que você puder fazer. Quando você estiver no seu trabalho, faça o melhor que você conseguir fazer. Não faça de qualquer jeito, qualquer jeito, qualquer um pode fazer. Mas filhos de Deus fazem as coisas com excelência. Por quê? Porque fazem para Deus. A excelência é um hábito que nós construímos no nosso dia a dia. Não é um nível estabelecido ou consensual de qualidade ou perfeccionismo. Quero que você guarde isso. Perfeccionismo é uma doença. Perfeccionismo é uma doença. Tem algumas pessoas que acham que é qualidade. A pessoa que é perfeccionista, ela sofre e faz todas as pessoas no seu entorno sofrerem. Porque ela entende que somente o seu jeito é o jeito correto de fazer as coisas. Então, não confunda com perfeccionismo. Quando nós falamos em excelência, a excelência, ela é construída com aquilo que nós fazemos todos os dias. Então, se formos fazer alguma coisa, não é perfeição, mas fazer as coisas da melhor forma possível. É isso que eu quero deixar frisado. Excelência não é perfeccionismo, não é perfeição. Paulo disse, olha, eu não alcancei a perfeição ainda, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Então, não é perfeição, porque se for perfeição, nem você e nem eu vamos conseguir fazer isso. Mas nós podemos fazer da melhor forma possível. Em quem nós temos o modelo? Nós temos o modelo no nosso próprio Deus. Se você pegar a primeira página da Bíblia, o primeiro capítulo, o livro de Gênesis. Cada vez que Deus, nós somos criacionistas, nós cremos na criação. Cada vez que Deus criou alguma coisa, ao final daquele ato criado, ele dizia que era bom. E viu Deus que era muito bom. Criava mais uma coisa e viu Deus que era bom. E assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus que era muito bom. Quando que Deus vê que é muito bom? Quando ele cria o homem e coloca ao lado do homem a mulher. Então, a obra-prima da criação de Deus, a mulher, não é? E aí ele diz, muito bom, eu fui perfeito, eu fiz o melhor que eu pude fazer, não é? Muito bom, eis que era muito bom. Então, o modelo é o nosso Deus. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada torto, Deus não faz nada quebrado, Deus não faz nada de qualquer jeito. A obra de Deus é perfeita, é magnífica. E aí de encher os olhos, né? O salmista, no Salmo 8, ele exalta, ele enaltece ao Senhor como um Deus magnífico em toda a terra. Não é um Deus que criou todas as coisas de maneira perfeita. Esses dias, eu estava conversando com minha mãe. Minha mãe estava voltando da cidade de Barretos, onde ela fazia um tratamento contra o câncer. E dentro do carro, onde ela estava, com outras pessoas, ela disse, a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu viajo, é ficar contemplando a beleza e a natureza de Deus. O que Deus criou e deu ao homem, deu às pessoas. E é assim, né? Quando eu falei aqui semana passada sobre adoração contemplativa, é nesse ponto que eu quero bater. Nós somos adoradores contemplativos. Nós vemos Deus em todas as coisas. No sorriso de uma criança, no abraço de uma mãe, no abraço de um amigo, no sorriso de uma pessoa. Nós vemos Deus em todas as coisas, não é? Deus é um Deus que fez as coisas todas maravilhosamente bem. Então, o nosso modelo para fazermos as coisas é o próprio Deus. Deus, ele fez o seu melhor e ele deu o seu melhor. O melhor de Deus foi a doação do seu filho Jesus. João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho gerado, unigênito, para que todo aquele que nele cresce pudesse, então, ser salvo e pudesse receber a vida eterna. Deus deu. Ele deu o seu melhor. O melhor de Deus é a vida do seu filho. Isso ele doou para mim e doou para você. Então, o nosso modelo, quando nós agimos, quando nós fazemos alguma coisa, é a pessoa do nosso Deus. Quando nós agimos com excelência e quando nós damos o melhor, nós estamos refletindo a natureza do nosso pai. Nós estamos refletindo o caráter de Deus. Quando você dá o seu melhor e você faz o seu melhor, nós estamos refletindo a natureza de Deus que também deu o seu melhor. Então, a igreja que eu pastoreio, eu quero levar os membros, os irmãos da casa, a terem essa visão, a não fazerem as coisas de qualquer jeito, a não entregarem as coisas de qualquer jeito, mas fazerem realmente o melhor que puderem fazer. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, eu creio que nós temos uma ilustração bastante clara a respeito de a gente administrar com responsabilidade aquilo que é de Deus. Deus chamou três pessoas, segundo a sua capacidade, presta atenção nesse detalhe, segundo a sua própria capacidade, e Deus deu a um cinco talentos e disse, olha, vai e multiplica, vai e trabalha, vai e negocia, é a palavra que está lá, cinco para um. Chamou um segundo e disse, olha, segundo a tua capacidade, estou te dando dois talentos, vai e negocia esses dois talentos, vai e multiplica. E assim ele fez. E ao terceiro, ele disse, olha, eu vou te dar um talento, segundo a tua capacidade. O que essa pessoa fez? Ele enterrou o seu talento. E quando Deus veio acertar contas, quando o homem veio acertar contas, o que tinha cinco talentos, disse, olha, até que outros cinco que eu ganhei? Eu sei que o Senhor é um Deus que colhe aquilo que semeia, o segundo foi lá, fez a mesma coisa, outros dois, e o primeiro disse, olha, eu sei que o Senhor colhe onde não planta, então eu estou devolvendo o que é teu. Ou seja, aquele homem, ele foi totalmente negligente, displicente, ele não fez o seu melhor, ele não multiplicou, ele não rendeu aquilo que Deus esperava que ele rendesse. Ou seja, ele não agiu na proporção daquilo que lhe era esperado. Então, meu irmão, você tem que entender isso, quando o Senhor chega e diz para aquele primeiro e aquele segundo, muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E eu sempre digo que essa é a única palavra que eu quero ouvir um dia na eternidade, é o chegar no céu. O Senhor dizendo, pode entrar, você foi fiel naquilo que eu coloquei na sua mão, vem e entra no gozo do teu Senhor. Se eu posso dar o meu melhor e não o faço, eu estou sendo infiel. Presta atenção nisso. Se eu posso dar o meu melhor e eu não faço, eu estou sendo infiel. Logo, eu não vou ouvir aquela voz e não vou receber essa palavra. É o melhor título que alguém vai ter na eternidade, é o título de servo. Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O contrário também é verdade. Se eu fizer o meu melhor ou fizer o melhor que eu puder e eu fazê-lo, vamos dizer assim, de forma contínua, também estarei demonstrando a minha fidelidade e o meu zelo para com o Senhor. Há uma palavra e eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí por perto, no livro de Jeremias, Jeremias, capítulo 48, que ao meu ouvir, talvez seja uma das palavras mais duras já registradas por um profeta. Jeremias, capítulo 48, no verso 10, onde está escrito, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A palavra maldito, no hebraico, arar, indica cercar com obstáculos. Ou seja, cercado com obstáculos é aquela pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esse arar pode ser traduzido como amarrar com um feitiço. Então, amarrado com um feitiço seja aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Arar pode ser traduzido como tornar impotente. Então, tornado impotente seja aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente, no hebraico, remiar, significa negligência, significa dolo, significa ociosidade. Displicentemente, remissamente, negligentemente, dolosamente. Então, veja bem, cercado de obstáculos, não vai pra frente, não prospera, não avança, não conquista, não constrói. Passa vergonha aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, negligentemente, displicentemente, remissamente. Ou seja, de freio de mão puxado, com preguiça no corpo. Faz as coisas resmungando, reclamando, maldizendo. Então, gente, é uma palavra muito dura essa pra mim, pra você, e espero que nem você e nem eu estejamos incluídos debaixo dessa maldição que veio da boca do próprio Deus, não é? De fazer as coisas de qualquer jeito. Quando você, quando você pode fazer o melhor e você não faz, você está debaixo dessa palavra de maldição. Mas quando você pode fazer o seu melhor e você o faz, você está longe dela. É isso que você tem que guardar no seu coração. Um outro texto que eu gostaria de puxar com você, é o que está no livro de Levítico, capítulo 10, o primeiro e o segundo versículo. Aonde nos fala de dois filhos, Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote, sumo sacerdote, que tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho. Guarde bem essa frase, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O livro de Números, capítulo 26, o verso 61, ele fala exatamente que esses dois filhos de Arão morreram porque eles levaram perante o altar fogo estranho, o que não lhes era permitido. Talvez tivessem feito alguma coisa que não agradasse a Deus ou da maneira que não agradasse ao Senhor. Algumas coisas a gente pode olhar pelo contexto. Por exemplo, o versículo 8 e o versículo 9 deste capítulo 10, talvez indicassem que Nadab e Abiú estivessem embriagados quando eles chegaram para fazer as suas oferendas no altar do Senhor. Veja bem, eles eram filhos do sumo sacerdote, filhos de Arão, eram sacerdotes perante o Senhor por estatuto perpétuo, mas talvez estivessem se conduzindo de maneira inconveniente, de maneira embriagada, o que não era permitido. Segunda coisa, eles usaram o próprio incensário e não o sagrado utensílio do altar. O texto diz que cada um deles pegou o seu próprio incensário e foi levar fogo, colocar fogo no altar do Senhor para queimar o incenso. Então, veja bem, eles agiram de inconformidade com a lei de Deus estabelecida. Ou seja, eles foram fazer o trabalho do jeito que eles quiseram, não segundo as regras. Pegaram os seus próprios utensílios e, em terceiro lugar, eles queimaram o incenso ao mesmo tempo. Não confundam o incenso que nós temos hoje nos nossos dias. O incenso era algo preparado, devidamente preparado, para ser colocado sobre o altar e queimado com um aroma ao Senhor. E eles, ao mesmo tempo, foram fazer isso enquanto que um por vez deveria ter feito. Então, foi uma sucessão de erros e pecados que eles foram cometendo. Uma quarta coisa, eles não poderiam oferecer incenso, pois essa era a tarefa do sumo sacerdote. Está lá no capítulo 16 do livro de Levítico, o verso 12 e o verso 13. Tarefa exclusiva do sumo sacerdote. E eles vão lá e pegam o seu próprio incensário, numa hora que não lhes era conveniente, ao mesmo tempo, talvez embriagados, e tentam oferecer aquilo no altar do Senhor. Deus não se agradou daquilo. Uma quinta coisa que eles cometeram, eles fizeram isso numa hora não autorizada. A Bíblia é muito clara no livro de Êxodo, quando diz, no capítulo 30, o verso 7 até o 9, que era pela manhã e ao final da tarde que o incenso era queimado. E eles, numa hora, talvez pela empolgação, ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar e talvez seja interessante, é que aquele ambiente era um ambiente de glória. Se você olhar o capítulo 9 do livro de Levítico, a glória de Deus que simbolizava a sua própria presença estava ali. E quando Deus apareceu naquele santuário, o fogo do próprio Deus queimou o altar. E talvez Nadab e Abiú, movidos por aquilo que estavam vendo, empolgados, quem sabe, não sei, o texto não fala, mas pela glória e pela presença de Deus, talvez quisessem entrar no trabalho e fazer o trabalho, mas não se ativeram às regras. Então, veja bem, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer na empolgação, mas é fazer segundo as regras do próprio Senhor. Fazer dentro de um tempo que o Senhor estabeleceu. Eles foram cometendo uma sucessão de erros. Eles pegaram, em sexto lugar, fogo comum e não fogo tirado do altar. O fogo deveria ser do próprio altar para queimar o incenso. E eles trouxeram um fogo estranho, fogo próprio. E isso foi causando estranheza ao coração de Deus, ao coração do Pai. E a sétima e última coisa que eles cometeram errado foi que eles não pegaram o incenso de acordo com as regras que Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 30, a partir do verso 34. Havia elementos essenciais, componentes que deveriam fazer parte deste incenso. E eles simplesmente foram lá de qualquer jeito e tentaram fazer a obra. E o que aconteceu? O texto diz que quando eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor, perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eu sei que alguns de vocês devem estar dizendo assim, nossa, mas que crueldade, que coisa mais tenebrosa, morrer por uma coisa dessa. É. A gente entra aqui num caminho que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Não, mas Deus é amor. Sim, eu creio e a Bíblia diz que Deus é amor. Mas assim como Deus é amor, Deus também é extremamente justo e certo. Ele vai executar o seu juízo. Então se Ele diz, olha, o inimigo do norte vem, as pessoas não dão ouvido, aquele juízo vai acontecer. Ainda que demore, ainda que tarde, aquilo vai acontecer. E Deus, Ele disse, olha, eu tenho regras, eu quero que o trabalho seja feito assim, assim e assim. Por exemplo, quando Deus deu o tabernáculo para Moisés, Ele disse, olha, o tabernáculo vai ser assim, vai ter tais cores, vai ser com tais madeiras, vai ter tais pedras preciosas, vai ser com ouro, vai ser com isso, com aquilo. O sacrifício vai ser feito dessa e dessa e dessa maneira. Deus deu todas as regras estabelecidas. Quando, por exemplo, Noé foi construir a arca, o que Deus disse? Olha, a arca vai ter tantos côvados de comprimento, tantos côvados de altura, tantos côvados de largura. Você vai calafetar com betume, vai fazer assim, assim, assim. Depois vai pegar um casal de cada animal, vai conduzir para dentro da arca. Ou seja, havia regras que Deus estava estabelecendo. E aquelas regras precisavam ser obedecidas se quisessem que a bem-sucedência e a bênção de Deus estivessem sobre suas vidas. Então, Deus é um Deus de amor, sim. Mas Ele também é um Deus justo. Quando você for fazer alguma coisa, faça da melhor forma possível. No livro de Colossenses, e com essa palavra eu encerro, livro de Colossenses, capítulo de número 3, que está na Bíblia, Colossenses, capítulo 3, o verso 23, diz o seguinte, Tudo quanto fizerdes, tudo é tudo. Na minha profundidade, tudo é tudo. Tudo quanto fizerdes, seja o sanduíche que você faz para o seu filho, seja a casa que limpa, seja o trabalho que faz, o que você fizer, tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração. Todo é tudo. Não é coração pela metade. Não é coração com preguiça. Não é coração reclamando. Não é coração murmurando. Faça de todo o coração. E agora vem o detalhe. Como para o Senhor e não para homens. Coloque isso no seu coração. Não faça pensando em gente ou para gente. Mas faça as coisas como se você estivesse fazendo para o Criador excelente. Para aquele que criou todas as coisas de maneira e de forma excelente. Faça para Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Então, a igreja que eu tenho pastoreado, uma igreja que eu tenho levado as pessoas a entenderem. Quando fizeram alguma coisa, façam o melhor. Eu não estou dizendo que tem que ser o mais caro. Eu não estou dizendo que tem que ser o mais luxuoso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tem que fazer o melhor que puder fazer. E fazer para Deus. Então, a Casa do Pai é um lugar onde as pessoas fazem todas as coisas com excelência. Essa é a minha meta. Esse é o meu ensino. Esse é o meu desafio. Desafio para você que eu deixo a partir de hoje para você analisar. Como você tem feito as coisas que lhe são confiadas à sua mão. Pense nisso. Eu convido você para nós orarmos. Senhor amado, muito obrigado porque todas as vezes posso chegar a este programa Momento de Santidade e entregar uma palavra de reflexão. E eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo para que o Teu Espírito convença as pessoas acerca dessas coisas simples, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu oro, Deus, para que a graça do Senhor, a presença do Senhor, ela seja percebida em todas as coisas que nós vemos. E em tudo aquilo que nós fazemos, nós queremos fazer o melhor. Fazer para o Senhor, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre essa família que abre o Seu lar e que recebe essas palavras. Eu peço que o Senhor continue com Sua mão de graça, de misericórdia e com o favor do Senhor em cada lar e em meio a cada família. Senhor, oramos pedindo a Tua presença e fazemos isso sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente boa, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. O Senhor Jesus. Você é bem-vindo aqui A casa é Sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Encha este lugar Encha este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o Teu nome cresça Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar E agora Vem me incendiar Vem me incendiar 23 Obrigado.